Tome pressão! Agora para a roda, 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 para a roda. Na marcação do pé e na mão, batendo na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai! Tchá, 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 tchá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Continua aí no seu espaço, cada um pega o seu pá e dança aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. É com o seu pá e dança aí mesmo. Isso! Tá bonito demais! Dança aí mesmo, dança aí mesmo. Com o seu pá, vai! Chama, chama, chama! Tome pressão! Caracol, isso aí! Isso aí, não solta a mão não, solta a mão não! Solta a mão não, o caracol, o caracol! Devagar, devagar! Continua, continua! Já tem, já tem o chão! Você não tem o chão! Vai! Continua, continua, continua! Só tem o chão! Agora, aquela gotinha, Thiago, pra retornar, que é uma gotinha de volta, né? Isso aí, isso aí! Já tinha o caracol, ó! Para aqui do mundo, só a mão não, só a mão não! Ai, pressão! Isso aí! Tome demais, caracol! Caracol, tá parecendo uma leira! Até formar a grande roda de novo! Até formar a roda, isso! Só pra não, só pra não, não! Caracol, calma, calma, devagar, pra não cair, calma! Até formar a grande roda! Até formar a roda! Caracol, calma, calma, a miséla grande é esse! Não, calma, um! Chama! Até que macha aí, esse! Esse não! Segura, tá pra ser grande roda! Vai, vai, vai! Chama, chama! Tá bonito demais! Agora, solta aí a mão de novo, solta a mão de novo! Toma uma ação do pé e da mão! Vai, vai, vai! Uma dama entra no meio da roda! Aí, um de linha vai entrar no meio da roda e o gavião vai piscar ela, vai! Vai, cadê? Isso aí, ó! Isso aí, ó! Pega ela, gavião! Entra a dama! Chama, pode entrar, pode entrar! Esse gavião pode piscar ela! Olha lá, entra a dama, entra a dama, entra a dama, na roda! Entra a dama, não, vai a Andorinha, vai a Andorinha! Cadê o caminho pra buscar a sua caminha? Olha a Andorinha tão perdida! Vai, vai! Isso, busca ela, busca ela, busca ela, vai! Busca, busca! Busca a Andorinha! Na marcação, no pé da mão, vai! Aí, vem da grande roda! Tchau, 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 tchau! Vai, Andorinha! Pega ela, gavião! Isso, volta, volta! Pode botar, pode botar, pode botar! Pode botar pro seu esforço! Alô, Tiaguinho! Passeando na roça! Dá a mão ao seu par, passeando na roça! Segue, Tiaguinho! Segue, Tiaguinho! Vai passeando, vai passeando! Pode ir, pode ir! Segue, Tiaguinho! Segue, Tiaguinho! Segue, Tiaguinho! Vai, segue lá! Cada par seguindo de isso aí! Vai, vai! Tá passeando, Tiago! Tá passeando! Até formar o trem! Tá formando o trem! E aí Chama, chama! Passeia, passeia na roça! Tiaguinho! Vai mais aberto pra lá, ó! Meu filho vai ser bem reto pra cá! Aí eu tô indo pra cá! Pode ir lá embaixo, vai! Pode ir lá embaixo, vai! Isso aí, isso aí, isso aí! Segue, Tiaguinho! Segue, Tiaguinho! É isso aí! Vai, se der! Vai mais, Tiaguinho! Vai mais, vai mais! Vai mais! Vai, Tiaguinho! Vai, Tiaguinho! Vai, Tiaguinho! Vamos chegar no meio, Tiago! Alô, Tiago! Agora vem reto aqui! Vem reto! Vem reto! Pode vir na minha direção! Na minha direção! Isso! Direção de palco! Vai! Pode vir reto! Pode vir reto! Tá bonito! Tá bonito! Tá bonito! Para aqui, Tiaguinho! Para aqui, ó! Para aqui, ó! Para aqui, ó! Alô, de lado, fazendo tudo! Fazendo tudo! Olha! Cara! Dá mais de lado! Não vai deixar isso aí direitinho! Dá mais de um lado, cavaleiro de outro! Pode trocar aí! Olha aqui, ó! Preste atenção aqui pro palco! Cavaleiros da minha direita! Aqui, ó! Cavaleiros da minha direita! Já caiu! Pra isso! Isso! Calma! A minha esquerda! Aqui, ó! Calma! A minha esquerda! Isso! Vai pra cá! Tem gente que tá na dúvida aí! Eu sou calma ou sou cavaleiro? Cavaleiro da minha direita! Calma a minha esquerda! Abre mais um pouquinho esse tuneque! Tá bem, tá dançado aí! Descansia mais aí! Vai começar aqui! Tá? Pelo Tiaguinho! Começar aqui! Então, essa dupla aí pequenininha aí! Vai, vai! Então, bota a gente pra começar aqui! Aqui! Que túnel desmantelado é esse? Agora sim, quero ver! Que seja acalmado o frio! Agora tá calor, hein! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! Chega, Tiago! Chega, Tiago! Pode vir, pode vir! Pode vir! Vem, entra aqui! Vai! Vem, Cíntia! Para aqui! Isso aí! Isso aí! Isso! Cavaleiro de um lado! Cadê que diabo de túnel? O pedaço do túnel ficou lá, ó! Olha o pedaço do túnel! Ô, túnel! Ô, túnel! O que que houve? É engarrafamento do túnel? É engarrafamento, ó! Vou reclamar com o prefeito! Vou reclamar com o prefeito! Olha aqui, ó! Não confunda! Cavaleiros à minha direita! Ó, ó! Cavaleiro à minha direita! Dama à minha esquerda! Abre mais corredor! Abre mais corredor! As damas cumprimentam os cavaleiros! As damas, as damas! A indecisa aqui quem é a dama que é o cavaleiro! Abre o corredor aí! Abre o corredor aí! Tá bonito! Tá cheiroso! Tá bonito! Vai, vai! Tome pressão! Na palma da mão, na palma do pé! Vai, vai, vai! Chama, chama, chama! Talitinha! Chama, Talitinha! Tá bom! Vamos fazer esse debate de verdade! É aqui, calma aí! Não começa, não! Vai começar aqui na Cintia! Aqui no palco! Vai começar aqui! Tá de moldado! Vai, Cintia! Começa a serrar aí! Aqui, aqui, aqui! Começou aqui! Começou aqui, ó! É! É! Esse serrote vai chegar aí! Vai chegar aí! Vai! Olha o serrote! Olha o serrote! Esse serrote tá com grande! Olha o serrote! Vai, gente! Vai, Cintia! Vai, Cintia! É! Serra, 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 serra! Serra de porto pra outra serra! É! Vendo! Serrante da Mourinho 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 Hoje parabéns Mourinho